Música 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 Apesar de Páscoa, aconera o desenvolvimento dos orantes. Música 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 e a bêbê e bêbê e xíni a dizimôfobô a kôk nôsovân. E de e a yom bêngâ jvilya avô, a conne ne debêle a sorle yann nôm koudas e man simôn iskaryote né a kouane yesus. Jesus, nós já nos десятras ocultas, eles disseram todo o mundo trans. Só knee um пожалуйста. e negra a agulha nebeza, e negra a tebe ou tebele, e negra a enceleza a sara a touta, ou e negra a banen nyo, e negra a sementim, a seleira é negra, A gente não preocupa, por gente, porque a gente nãoравpa, porque a gente não gostou. A gente não diz assim que a gente não está ouvindo, porque a gente não está ouvindo. E de Yesus anga yarnan yiné, wabe yeme di ma wendava, vweyere yeme, nyenen e mamma yelo. Anepedro anga du yiné, wabe yemo sov mo bo tamen yiné. Ve Yesus anga yarnan yiné, nge ma aso vwo mo bo, wabe yeme nga webem. E de Simón Pedro anga du yiné, a anti, sa faw mo bo tam, vweyere fbi nam yannu. A ne Yesus anga du yiné, enyawane ye faw mo bo tam, e ma aso a karne an ton fwa na sisi. E de minan minin to mi fwwan, vwe, se minan be sisi. An mounen anga yem, nze a yinyou kwen. Jamete, e de anga du yandene, se minan be sisi minin emi fwwan. E de nyan anga mango sov mo bo, an anga to a bitou gen, ve, abela to, anga du wane. E de minan yem, nze a di an mo bo a minan. E de nyan uye me ne, yarl yanti. E de minan kwen vay, an mounen me ne do. E de nyan, nze a di nyan yagel, mwen vay a minan sov mo bo. Mi a minan yye an e fwwan, no mo bo, bo vwa ye ba bo vwa. An mounen, mwen ve a minan fwwan, an fa ye nyan an var mo bo a minan. Mi a minan yye an e fw. Ma jo minan be 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 an e, o lo, waa lor e ma sa gui. Un loman, waa waa lor e ci, e nyan loman ni. Nga minan yeme mamma. Un vwome ye minan. Nga minan gyar mo. Cyniferis. Pandora 5. Cyniferis na meyany. Prenuerosan mi たia. Prenuerosan mi mish 하겠습니다. Obrigado.